Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ossan e do blog do blog Hoje com mais um vídeo de tradução de sonhos O sonho que nós iremos abordar hoje é um sonho não muito corriqueiro Mas as pessoas que tem uma mente muito aberta Ou aberta demais, eu digo até Como é uma simbologia não muito corriqueira Eu acredito que tenha uma tradução também não muito fácil de ser feita Que é o sonhar com um unicórnio Veja bem, agora que vem um aspecto importantíssimo Não confundam um cavalo, um ser físico existente Com um unicórnio, um ser extra físico inexistente Apesar que para os evangélicos existe unicórnio E eles acreditam nisso Sim, pois uma das contradições da bíblia Que também tem aqui postado no blog Na própria bíblia consta que Unicórnio existe Não acreditou em mim? Abre o Google e digita Unicórnio na bíblia Pronto, a festa está feita Então quem acredita na bíblia acredita que o unicórnio existe também E não vem com mimimi dizendo que é uma simbologia só Não Está lá na bíblia que o unicórnio existe Mas vamos lá O unicórnio é um símbolo da espiritualidade Dos elementais da natureza Veja bem Sonhou com este animal Dá uma olhadinha também na tradução dos sonhos No sonhar com o cavalo Em algum aspecto poderá complementar este sonho Porém o animal Psicopompo, xamânico, animal de poder Escolhe o nome que tu quiseres É um símbolo muito forte relacionado à espiritualidade E aos elementais da natureza Dá uma olhadinha Faça uma consulta espiritual Porque normalmente o unicórnio é o mensageiro Aquele que traz em suas costas A mensagem do plano astral para o plano material Anjo da guarda, teu guia, guardião Está querendo falar alguma coisa Então o sonhar com o unicórnio É apenas uma mensagem que a espiritualidade está querendo passar Reveja as últimas duas, três noites Os sonhos que tu tivestes Ou as próximas três noites Os sonhos que tu vais ter Ali vai estar a resposta E relacionadas aos sonhos que tu tivestes Veja o que eles têm em comum Entra no blog aqui Veja a tradução desses sonhos Pois é muito importante saber Resolver a tradução desses sonhos Pois o elemental Ou a simbologia elemental Relacionada ao unicórnio Veio desse aspecto de avisar Cuidado Veja bem Preste atenção No que o astral está querendo lhe dizer E aí continua a tradução Normalmente é a certificação De que algo importante está sendo passado para ti Ok? Tem mais tradução de sonhos relacionados ao cavalo e unicórnio Aqui no teu blog No link EntidadeCiganaDaUmbanda.blogspot.com.br Que vai ajudar a engrandecer A tradução deste sonho Não esquece de se inscrever Se tu chegou agora no canal Não esquece de apertar no sininho de notificações Para ficar por dentro dos novos vídeos aqui no canal Espero ter ajudado E fica aqui o meu abraço De Emerson de Ossain Editor do blog Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau